Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, linda, achei perfeita essa skin, bora conferir comigo, porque vai estar chegando em breve aí pra gente. E outra coisa galera, caso alguém queira ver aí o passe de batalha do New State, saiu hoje, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, porque o passe de batalha lá, cara, tá bem lindo, tá bem irado. E quem tiver curiosidade aí também, olha o primeiro comentário pra ver como é que tá o passe. Aqui galera, é a caixa que vai estar chegando pra gente, né, tipo uma caixa de unicórnio, e cara, as skins tá linda. Mas o lado negativo, né, que eu fico triste, é o fato de vir aí, né, em caixa, né galera. Mas pô, olha o nível dessa skin, cara, pensa se uma skin dessa viesse grátis pra gente, como seria legal. E aí galera, é aquilo, né, cara, a skin tá bem diferente, tá tipo grafite, né, olha que da hora, cara, olha isso. Quando você pausa, cara, dá pra ver direitinho, meu, é muito da hora, eu curto, né, skin de anime, eu acho bem legal. E é aquilo, né gente, bem que podia uma hora ou outra vir aí no sazonal, de alguma forma mais fácil, pra gente poder adquirir, porque aí, todo mundo poderia ter, né galera. Agora, quando vem loot box, que vai vir caixa, sabe como é que é, né gente, nem sempre dá pra galera conseguir pegar, né. Aí, ó, como vocês podem ver, é bem legal, cara, eu gostei muito dessa skin. E é aquilo, né, vamos ver se uma hora ou outra eles trazem uma dessa. Pensou se viesse na loja de crédito, que da hora, galera. E aqui é a personagem, né, da caixa do loot box. Cara, particularmente a dominó eu achei bonita, acho que tá bem legal, né. Aqui você pode ver como que é, mais ou menos, a skin de unicórnio e tal. E eu acho bem legal, né galera, esse tipo de skin, né, que se chama, ó, licorne, que é tipo unicórnio. Cara, bem maneiro esse tipo de skin, eu acho bacana. Pra quem curte, vale a pena. E é aquilo, né galera, tomara que uma hora ou outra venha grátis aí pra gente, um naipe de skin dessa. Porque, pra mim, cara, eu acho bem legal. E acho que uma hora ou outra podia vir, né galera, ajudava bastante gente. Olha que da hora essa parte aqui, cara. Bem legal, né gente. Mas, é aquilo, né. É legal, porém, caro demais, né gente. Então, a minha cara é tipo a cara que você olha. Porque, tipo, é da hora, mas é pouco acessível, né, digamos assim. Porque é muito caro, gente. Mas vamos torcer aí pra que uma hora ela venha de forma gratuita. Então, venha de repente aí, como eu comentei com vocês aí, de uma forma de, sei lá, sazonal, loja de crédito, de alguma maneira mais fácil. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem puder, galera, dá uma olhada aí no passe de batalha que saiu do New State no primeiro comentário fixado por mim. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E, galera, essa semana, conforme for saindo os vazamentos, eu vou mostrando pra vocês. E essa caixa vai chegar aí, provavelmente, em breve, tá. Tamo junto, Will. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.